Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o mais recente lançamento de Tolkien aqui no Brasil. Legendas por TIAGO ANDERSON Vamos ver as principais características e importância do livro Beren e Lúthien. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho e depois já clica no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Para Tolkien, o Silmarillion teria três histórias principais, que seriam seus pilares. Os filhos de Húrin, Beren e Lúthien e a queda de Gondolin. E numa carta que ele escreveu em 1951 para o editor Milton Waldman, ele revelou que Beren e Lúthien seria a principal dentre essas três. Neste conto está presente pela primeira vez um motivo recorrente das obras de Tolkien. É aquele segundo o qual as rodas do mundo não são giradas pelos fortes e os governantes, mas sim pelos fracos e desconhecidos. Beren é um homem mortal proscrito, e ele foi bem sucedido onde grandes guerreiros e exércitos tinham falhado. Ele conseguiu entrar na fortaleza do Senhor do Escuro e arrancar o mansímero da coroa de ferro dele. Com esse feito, ele obtém a mão de Lúthien, e assim ocorre o primeiro casamento entre um elfo imortal e um homem mortal. Segundo Humphrey Carpenter, aquele mesmo da biografia oficial de Tolkien, Beren e Lúthien era o conto mais amado por Tolkien, até porque ele identificava Lúthien com sua esposa Idith. Tanto é que mais de 50 anos depois de ter escrito a história, ele fez questão de colocar na lápide da esposa o nome Lúthien. O conto o fazia recordar das caminhadas que ele tinha no bosque com Idith, no período em que ele foi afastado da guerra na Primeira Guerra Mundial e estava em sua convalescência na Inglaterra. Tolkien classificava Beren e Lúthien como romance de fadas heroico. Para ele, era uma história que funcionava de forma individual, mesmo tendo todo aquele pano de fundo que nós vemos lá no Silmarillion. Na verdade, podemos entender que essa história influencia todo o restante do Legendário, como bem observa Sam numa passagem lá de O Senhor dos Anéis. Ele fala que essa história é apenas uma continuação daquele conto. Beren e Lúthien não seguiu o padrão de Os Filhos de Húrin. Enquanto em Húrin, Christopher Tolkien criou uma narrativa única, ou seja, ele pegou as várias versões da história e condensou numa única narrativa, o mesmo não foi feito aqui em Beren e Lúthien. Em Beren e Lúthien, ele preferiu colocar fragmentos e trechos, não necessariamente para formar uma história única e acabada. Christopher colocou no livro os desenvolvimentos da história de Beren e Lúthien, tanto em prosa quanto em verso. Ele buscou mostrar como se deu a criação daquela lenda antiga, que foi crescendo com o passar dos anos, e a busca do autor em encontrar uma forma mais parecida com a sua visão do conto. Agora vamos dar uma olhada nessa bela edição e as suas características técnicas. A capa é idêntica à original inglesa. No Brasil, foi diagramada por Rafael Brum, o designer parceiro da editora HarperCollins Brasil. Tanto a capa quanto as ilustrações internas foram feitas por Alan Lee, o conhecido ilustrador de Tolkien. As letras do título, tanto na lombada quanto na capa, são douradas. Na quarta capa, tem aquela mesma imagem do pôster que foi dado junto à pré-venda do livro. E claro, como é o padrão da HarperCollins, todos os livros são em capa dura. O projeto gráfico de Beren e Lúthien foi pensado para ser um par de A Queda de Gondolin. A ideia é que futuramente, junto com os filhos de Húrin, os três livros conversem entre si, configurando uma coleção. A folha de guarda foi impressa em pantone prateado, na intenção de remeter à lua que ilumina Lúthien, no momento em que Beren a contempla dançando na floresta. E traz um padrão composto pelos brasões de 5 capas cinzentas, Melian a Maia, esses os pais de Lúthien, Beren uma mão, Lúthien Tinúvel, sendo os dois modelos, e Béor, o antepassado de Beren, fundador da casa da qual ele descende. E também Fiond Felagund, que tem uma participação incrível nessa história. E tem também os da Silmarils, que são os únicos objetos a possuírem um brasão. A tradução do livro ficou a cargo do sempre competente Ronald Kirmse, que fez um trabalho incrível não só na parte da prosa, mas também nos poemas do livro. Christopher Tolkien dedicou o livro para sua esposa Bailey. Quanto ao conteúdo em si do livro, tudo isso que nós vemos no Sumário, eu recomendo que vocês assistam ao Diário de Leitura de Beren e Lúthien, pois tudo isso aí foi bem esmiuçado lá nesse diário. O projeto gráfico do livro é de autoria do Alexandre Azevedo, nosso querido Xandinho de Eregion, o designer e diretor de arte há 18 anos, tolkienista e membro aqui do nosso querido canal Tolkien Talk, responsável inclusive pelas artes do TT. Ou seja, o redesenho dos brasões da Folha de Guarda e as outras intervenções artísticas que vemos nas páginas são exclusividade da edição brasileira, destacando-a em relação às edições estrangeiras. Assim como em A Queda de Gondolin, todo o trabalho do Alexandre foi feito para enaltecer as ilustrações do Alan Lee. Como nós falamos, é o famoso pintor inglês das obras de Tolkien, que permeiam todo o livro. Além de Beren e Lúthien de A Queda de Gondolin, o Alan Lee ilustrou os Filhos de Húrin, ou seja, os três livros póstumos de J.R. Tolkien que integram os Grandes Contos, como ele os chamava. Para o projeto gráfico do livro, o Alexandre buscou referenciar-se nas ilustrações de abertura de cada capítulo, criando um padrão de ornamentação para os topos e rodapés das páginas, além de ilustrar pequenas silhuetas nos rodapés, muitas vezes redesenhos de momentos das ilustrações do artista inglês, que remetessem à gravura de abertura e fechamento do capítulo. Assim, a sua intenção foi a de que os leitores pudessem se lembrar da ilustração do Alan Lee durante a leitura. Como podemos observar, no caso dos poemas, a editora optou por colocar do lado esquerdo a tradução em português e do lado direito o original em inglês. O fitilho e marcador de página também é prateado, porém num tom mais claro, alinhado ao conceito da folha de guarda. Além da lua, esses tons de prateado lembram também dos elfos cinzentos e até do cabelo de Thing ou capa cinzenta, que era o rei daqueles elfos. A publicação brasileira conta também com três genealogias que aparecem ao final do livro e que não constam na versão original. Isso foi feito para que os leitores possam ter mais referências sobre os personagens da história, deixando a publicação mais completa. Música Então é isso, pessoal! Como eu costumo dizer, esse é mais um livro obrigatório numa boa biblioteca tolkieniana. 2018 encerrou as publicações tolkienianas em grande estilo e 2019 tem muita coisa boa chegando. Só para vocês começarem a nutrir aquela boa ansiedade, nós vamos ter as novas traduções de As Cartas de Tolkien, o Silmarillion, o Hobbit, o Senhor dos Anéis e outras coisas. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Culta a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis, Beren e Lúthien ou qualquer outro livro de qualquer autor, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk lá na Amazon.com.br e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!